Quem é o anticristo? Como vai surgir? De onde virá? São tantos questionamentos, tantas especulações acerca desse ser misterioso chamado anticristo. Mas a Bíblia nos diz e nos aponta onde esse anticristo irá nascer, de onde ele irá governar, quem é a sua descendência, quando ele vai surgir nesse cenário geopolítico, econômico, enfim, quando ele surgirá, as escrituras nos falam. E hoje eu te convido a ficar comigo para sabermos um pouco sobre esse assunto. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. Hoje vamos fazer um vídeo assim diferente, praticamente para responder algumas perguntas de vídeos passados. Porque esse assunto sobre o anticristo gerou muitas perguntas. E algumas eu separei aqui para falarmos. Então vai ser um vídeo direto, praticamente com respostas de perguntas. Porque já fizemos vídeos falando sobre esse ser ponto a ponto. E aí eu fui colocando alguns questionamentos aqui. E aí eu fui colocando alguns questionamentos só para eu não esquecer. E o primeiro é, onde nascerá o anticristo? Houve muitas perguntas e dúvidas acerca do nascimento do anticristo. Sim, a Bíblia nos diz onde irá nascer o anticristo. E a Bíblia é clara. De ti, Nínive, me sairá aquele que intenta males. Que tem pensamentos contra o povo de Deus e contra, principalmente, o Todo-Poderoso. Então, de Nínive vai nascer o ser que nós estamos falando hoje. E Nínive hoje, quando olhamos no mapa, sabemos que Nínive hoje é Moçú. Uma cidade chamada Moçú, que, diga-se de passagem, está totalmente destruída por tantos bombardeios que houve naquele lugar. Mas aí ficou uma pergunta. Então, o anticristo será, se ele nasce no Iraque, será um iraquiano? Não. Quando nós estudamos acerca de nascimento, até hoje, no nosso mundo secular, existem algumas formas de identificar a pátria da pessoa. Como existem países que adotam o sistema territorial. Se nasce naquela terra, se nasce naquela terra, ali naquele país, tem a sua nacionalidade. Mas há alguns países que não é bem assim. É pelo sangue. Pode nascer em outro país, mas se tem o sangue do primeiro país, Então, você é do país, do seu sangue original, da sua família, da sua descendência. Então, eu acho que você já entendeu o que eu quero falar. Esse ser, esse anticristo, esse homem que está nascendo no Iraque, Ele vai nascer no Iraque porque as profecias dizem. De algum momento, de outro, ele vai nascer no Iraque. Seja porque sua mãe está passando por acolí. Ele vai nascer no Iraque porque a profecia não mente. Porém, ele tem uma descendência. Há um sangue que corre nas suas veias. E esse sangue é a sua descendência que vai dizer quem é aquele anticristo. Aquele homem será o anticristo. E qual é a descendência do anticristo? A Bíblia também faz. Nós já fizemos vários vídeos. Quem acompanha aqui, eu já falei ponto a ponto sobre a descendência desse anticristo. Ele será um descendente de Exaú. Por isso que eu fiz tantos vídeos sobre a descendência de Exaú e Jacó. Ele será da descendência de Exaú. E com o passar dos tempos, o nome de Exaú foi mudado. Ele passou a ser reconhecido como Edom. Então, nós temos os Edomitas. Logo, o anticristo, ele tem uma cidade para nascer, Iraque, Moçul. Porém, ele tem uma descendência que irá dar continuidade a ele, que são os Edomitas. Então, ele será um Edomita. Você vai ler na palavra de Deus que no final, quando o Senhor voltar, ele vem salpicado da localidade chamada Edom. E eis que ele vem salpicado de Edom, porque ele vai exterminar os Edomitas. Ele vai fazer justiça, porque Edom há uma profecia para ele. Então, Deus vai cumprir. Então, esse homem é da descendência de Edom. Vamos continuar aqui para ver outros pontos que eu coloquei. Ah, eu já fiz um vídeo explicando sobre Herodes. E eu disse que Herodes é uma simbologia de Edom. É uma simbologia do anticristo. E é que eu já falei, nós já fizemos um vídeo sobre Herodes. Agora, vamos começar a fechar, encaixar tudo que eu já expliquei. Herodes, ele é uma figura do anticristo. Ele é um Edomita para mostrar a sua descendência, a sua linhagem. Ele é um Edomita que vai governar sobre os judeus. Porque Herodes, ele se torna rei dos judeus. Por isso, os judeus eram tão revoltados. Por ter um Edomita sobre eles. E eles conhecem a profecia. Então, Herodes é um Edomita que reinou já sobre Israel, sobre o povo de Deus. Isso é a profecia já dando os seus sinais e cumprindo o que vai ser muito maior lá na frente. E nós sabemos que como Herodes conseguiu chegar ali. E nós, no outro vídeo, explicamos como Herodes chegou ali. Aí você dá uma volta aí, aí você retorna no vídeo. Então, não vamos ganhar tempo nesse vídeo. Então, os Edomitas, hoje, eles estão infiltrados em várias nações, em vários países. E eles sabem que eles são os Edomitas. E é um grupo grande de Edomitas que mantém a sua linhagem certinho. E eles estão aguardando o momento certo. Porque eles sabem a profecia deles e quando vai se cumprir. E está muito próximo da profecia se cumprir. Então, os Edomitas, muitas vezes, você não vai achar. Porque eles estão infiltrados. Mas a sua descendência, ela está correndo, como diz a profecia, para o momento exato. Então, ele vai ser da descendência de Edom. Porque a profecia diz. Eu já inútil, eu botei os versículos bíblicos. Hoje é mais uma para tirar dúvidas. Tá bom, irmãos? E se você estiver gostando aí do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar nossos vídeos. E deixar um comentário, que ajuda muito aqui no nosso canal. Vamos continuar, então. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa que eu tenha colocado. Ah, mais uma coisa aqui também. Esse homem, ele vai nascer ali, em Mossul, no Iraque. Vai ser Edomita. Porém, ele vai governar da Turquia. Por que ele vai governar da Turquia? Porque a palavra diz que da Turquia sairá os 200 mil soldados que vão atacar Israel. Então, de alguma maneira, de algum momento, que ele vai estar ali na Turquia e vai sair para governar todo aquele exército, irmãos. Então, a gente não sabe com perfeição, com detalhes, é claro. Mas nós vamos pegando essas dicas que a Bíblia vai nos dando, que o Senhor vai nos dando para nos deixar atentos. E saber mais ou menos o que vai acontecer para estarmos preparados. Porque as pessoas acham que quando o anticristo chegar aqui, nessa terra, elas já estarão lá arrebatados há muito tempo. E não é verdade. Porque a palavra, através de Paulo, que não será assim. Porque a igreja, o povo de Deus, verá o anticristo. Porque o arrebatamento só acontecerá depois da manifestação dos filhos do pecado e da apostasia que virá sobre o mundo. Então, esses dois fatos, essas duas situações, da apostasia e do surgimento do anticristo, ainda segura a igreja. Porque a igreja ainda não será arrebatada neste momento. Porque depois desse acontecimento, que a igreja será arrebatada. Uma coisa muito importante é que esse homem, ele marca tempo. Quando o anticristo surgir, dá-se início à última semana de Daniel. E aí nós teremos sete anos. Que são os sete anos finais. Que serão três anos e meio, onde será a calmaria indo um pouco. E os três últimos anos e meio, que será a revolta dele, a perseguição total. E tentando destruição. Como a gente explicou aí em outros vídeos. E como eu já venho explicando aqui para vocês em outros vídeos. Nós temos visto como as nações são separadas por Deus. Deus vai mostrando através dos povos e contando. É claro que não é porque Deus mostra um povo que todo aquele povo está envolvido. Não. Porque Jesus morreu para que houvesse redenção. Então, o sangue derramado naquela cruz faz com que há possibilidade de salvação. Então, mesmo os povos, esses nomes desses povos estão envolvidos nos conflitos finais. Nas batalhas finais. Onde até há a palavra de maldição. Onde tem os endomitas. Da onde vem a descendência do anticristo. Da onde vem o anticristo. Então, essa descendência, eles, apesar de tudo, eles têm a condição de se redimir. Então, esses povos que estão envolvidos nos conflitos, que têm a palavra de peso. Ah, porque essas nações virão contra o Senhor. Esse peso há por causa da profecia. Mas há libertação. Há salvação. Porque o sangue derramado no cordeiro faz com que haja opção de se afastar e sair debaixo da maldição para a bênção. Porque quando se olha para o madeiro e aceita aquele sacrifício, todos os povos que aceitam esse sacrifício, está debaixo de um novo conserto, de uma nova aliança. Então, há opção da mudança de condições quando entramos debaixo da unção, debaixo da proteção do Todo-Poderoso, através do reconhecimento do sacrifício da cruz. Mas aqueles que não quiserem, não se tem outra opção. Não se tem o que fazer. Então, irmãos, hoje falamos do anticristo. Assim, de maneira mais solta. Espero que tenha, assim, respondido os questionamentos dos irmãos. Fica com essa palavra. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.